Fala galera, vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o primeiro dia, o primeiro vídeo da ressaca do dia seguinte, e uma ressaca boa, duplamente boa, porque a gente conseguiu duas vitórias ontem. Vamos trazer atualizações, informações sobre tudo que está acontecendo no Vasco. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Bom, eu queria só mandar um recado aqui, porque tem muito torcedor, alguns torcedores, e eu vi em alguns comentários, que assim, falando, pô, vocês estão comemorando como se isso fosse um título, como se isso fosse relevante, o Vasco ganhou do Boa Vista no Campeonato Carioca e ganhou um amistoso. Cara, tudo bem, não é para a gente estar pulando de felicidade, não é para estar comemorando igual o título, mas é para estar feliz, cara. Só isso. Parece que a felicidade de o torcedor vascaíno, quando o Vasco vence, seja peteca, ping-pong, para ou limpa, incomoda alguns vascaínos. E isso é complicado, é complicado. A gente tem que saber separar as coisas. A crítica a essa empresa vagabunda que tem que sair do Vasco, aos grupos que apoiaram a venda do Vasco para esse bando de estelionatário, a gestão salgada, que foi a pior desgraça que aconteceu num clube de futebol. A gente tem que continuar batendo aqui em tudo que acontece de errado no Vasco, cobrando reforço, porque, como eu falei no vídeo de ontem, o time ainda está muito longe do ideal para a gente ter um time competitivo para o Campeonato Brasileiro. O próprio Emiliano Dias e o pai dele, o Ramon Dias, falaram isso ontem. Daqui a pouco eu vou trazer o Emiliano Dias, que o Vasco precisa, sim, se reforçar. Então a gente tem que saber separar as coisas. Ganhou? Felicidade, cara. Comemora. Pode comemorar. Ninguém vai apontar o dedo para ficar te criticando, porque você está feliz porque o Vasco ganhou, não. Ontem eu estava tão anestesiado, porque eu estava tarde, depois de dois jogos, que ao invés de falar São Lourenço, ainda falei Lanús, mas é São Lourenço. A gente ganhou do time, muita gente falando, é o time do Papa. Bom, quem falou depois da vitória do Vasco foi o Paulinho, o Meia Paulinho e o lateral PH. Então eu vou deixar aí, eles falaram aí da importância de começar vencendo. Não é porque venceu, a importância de começar vencendo. Porque eles tiveram um trabalho muito pesado, a questão física foi muito puxada nessa pré-temporada e jogaram um gramado ruim. Então era importante começar com essa vitória. Vou deixar aí o Paulinho e o PH falando. Sim, sem dúvida, é uma vitória muito importante para nos dar confiança cada vez mais na preparação para o início da temporada. Estamos felizes pela vitória. E é da continuidade, que a gente quer muito mais esse ano. Para dar confiança na equipe, os meninos também no canal fizeram um bom resultado. Então é importante começarmos a campanha de direito, começarmos os resultados positivos. O mais importante é a performance da equipe, a dedicação de todos durante essa pré-temporada. Todo mundo tem se empenhado bastante. E o resultado hoje veio para nós. Nós temos um ano longo pela frente, mas se Deus quiser, será um ano muito abençoado para todos aqui na nossa equipe. Bom, antes de finalizar com uma entrevista do Emiliano Dias, uma entrevista interessante, onde ele vai falar do Coetiar, eu vou trazer duas informações. A primeira é do jornalista, arroba G, Garcia Grova, sobre o Luciano Rodrigues, o destaque, a joia uruguaia lá, que o Vasco está tentando contratar. Um time da Holanda, um time bem conhecido, bem forte na Holanda, que é o Final, entrou na briga. E ele não só entrou na briga, como entrou com uma proposta. Parece que tem uma proposta para o jogador de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, que podem chegar a 14 milhões de euros, 74 milhões de reais, se ele cumprir metas. Então, futebol europeu, um time que é forte na Holanda, que normalmente ele e o PSV estão disputando os principais títulos na Holanda, e jogam campeonatos europeus. E com uma proposta que pode chegar a 75 milhões, aí fica complicado. Aí fica bem difícil o Vasco, ou o time sul-americano, bater uma proposta dessa aí. Então, está aí a primeira notícia, é essa. A segunda vem dos Estados Unidos. O Cincinnati, time lá da MLS, está interessado no atacante Orediano. O Orediano jogou ontem, teve gente que postou vídeo, o torcedor perguntou se ele ia ficar, e ele disse que sim, é claro. Ele não vai dizer para o torcedor que não vai ficar no Vasco, no meio da torcida do Vasco. E parece que o Cincinnati estaria interessado no jogador e já teria feito uma proposta para o jogador. Então, tem a possibilidade dele ir para os Estados Unidos. O Vélez tentou um empréstimo dele, só que não tem condições de pagar o salário, que é muito alto. Então, ele pode sim estar de saída do Vasco e ir para o Cincinnati. É uma questão já que ele escolheu, ele não quer ficar no Brasil. Inclusive, teve sondagens de interesse do Cruzeiro, mas não é só o Vasco, ele não se adaptou ao Brasil, ele não quer ficar, ele teve problemas, acho que terminou o namoro dele, enfim. Ele não quer ficar no Brasil. Então, o Orediano deve sair. Infelizmente, acho que tem potencial, daria para ajudar bastante o Vasco, mas infelizmente, essa é a situação. E, para finalizar, o Emiliano Dias, vou trazer ele falando, ele fala da vitória, de ter jogado esse primeiro jogo e conquistado uma vitória. Ele fala que está contente com o time, mas que precisamos de reforço. Ele vai deixar claro que até o próprio elenco entende que precisa ser reforçado. E aí, ele é perguntado pelo Gustavo Cuejá, ele rasga elogios ao Cuejá, diz que é um excelente profissional, trabalhou com ele, mas aí finaliza dizendo que não depende deles e sorri. Eu acho que a negociação do Cuejá, ela deve acontecer. Só depende agora do Alexandre Matos se resolver com o Al-Shabaab lá e aí grana para tirar ele de lá. Vou deixar aí para finalizar, desejando para você um dia mais suave, mais leve, pelo menos com vitória. Os problemas a gente não esconde para debaixo do tapete, principalmente aqui nesse canal. A gente traz, toda vez que é pertinente, a gente traz os problemas, a gente faz as críticas necessárias, mas a gente comemora vitórias também, porque no fundo o que vale é a paixão pelo Vasco. Curte, se inscreve no canal, fico com Deus e saudações vascaínicas. O Vasco está mudando na mentalidade e queremos competir, queremos ser competitivos, não queremos volver a passar a situação que já passamos no ano passado. Vasco, nem a gente de Vasco, nem o Clube do Vasco merece passar por tudo isso. Já não... Temos que ter a mentalidade de não passar nunca mais na vida. Não, buscar a forma hoje é muito difícil, porque... buscar ontem fazer um... você estava aí? Fazer um trabalho físico bastante importante. Hoje a vitória dá confiança, dá tranquilidade, e o Vasco você tem que acostumbrar a ganhar. Então, isso é muito importante para mim hoje. A falar de nome hoje é difícil, mas... o grupo... o grupo sabe, estamos muito contentos com o time que a gente tem agora, mas... todo mundo sabe que temos que reforçar. Então, eu sei que Lúcio e Mato estão fazendo um trabalho impressionante, mas dependemos da outra gente e... o grupo sabe e todo mundo sabe que nós precisamos reforçar. Mas o Coediar é o nome que interessa a vocês pelo que ele já fez trabalhando com vocês no rival? Gustavo é um jogador da seleção, um jogador de jerarquia. Nós trabalhamos com ele e sabemos o que pode dar. Ojalá possa vir para o Vasco. Eu sei que é um profissional, é uma pessoa extraordinária. Então, não depende de nada. isso me parece. Eu sou oaça. Isso? e eu acho... uma pessoa que te ensina e eu acho que tem que a gente levar na piora de esse mundo e eu acho que não investigative o nosso composto é com aquele single e queplegar